Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o J. Cachorrão Hoje estou aqui na Câmara Municipal de Neatua Para receber o título honorífico de Esportista do Ano Galera, você vê só o cachorrão nas alturas Um lugar diferente, trajado adequadamente para a sessão O mais legal de tudo é poder mostrar um pouco dessa cidade maravilhosa Onde eu nasci e sempre trabalhei e sempre me deu todo o retorno esperado E hoje o cachorrão está aqui, numa sessão solene Tentando através do seu esporte difundir para os quatro cantos do Brasil O nome de Neatua Isso tudo graças a vocês, vocês me acompanharam durante o ano E viram que não foi nada fácil A luta, a briga de posições e tudo mais E acima de tudo, treinando sempre O cachorrão agora é esportista É isso aí Tem outras pessoas que a gente vai encontrar ainda nessa noite aqui E a gente vai ter oportunidade de obter as imagens aí Essas honrarias são elaboradas por nossos vereadores da cidade Onde eles propõem decretos legislativos para que seja denominado uma pessoa como o Esportista do Ano Outros cítulos honoríficos, como pessoas importantes da cidade Por isso o cachorrão está muito feliz de estar recebendo isso daí Para não se dizer que seja mais do que uma vitória Quando o cachorrão ergue a taça E hoje ele está erguendo essa homenagem Com o maior sabor, sabe? De conquista mais uma vez Essa honraria foi criada ainda no primeiro mandato do Prefeitural Nogueiro Nós éramos vereadores aqui na Câmara Para estimular aquele esportista que leva o nome da Atuba Seja no estado de São Paulo, a nível nacional É o reconhecimento da cidade Para aqueles que se destacam no esporte nacional, estadual, municipal Então nós criamos esse título Foi dado somente para o Armandinho Que é o ciclista que continua disputando a Campeonato Paulista, Nacional e Mundial E agora para o José Luiz que vem honrando E levando o nome de Atuba para os quatro cantos do Brasil afora Esse título honorífico Eu indiquei para o José Luiz O cachorrão conhecido Pela competência dele, a dedicação Um trabalho muito bonito que ele está desempenhando E levando o nome também de Indaiatuba E ele tem um carisma muito grande no meio do jovem também Então eu acompanho ele Vejo a paixão dele pela moto velocidade E tenho certeza que toda a torcida dele É a maior torcida do Brasil na moto velocidade Parabéns, José Luiz Conhecido cachorrão Esse ano participei do Superbike Series E o ano passado também 2010, 2011 Considerado hoje o melhor campeonato do país Esse campeonato tem tudo de bom E graças ao chefe de tudo isso Ao organizador Que é o senhor Bruno Corano Um amigo meu de pistas, adversário E acima de tudo o colega, amigo Que você percebe a boa intenção dele Em fazer um campeonato de alto nível Com respeito a moto velocidade aqui no Brasil Eu tenho plena ciência Que ano que vem, 2012 Será muito melhor E o cachorrão está firme Firme e forte Para conquistar muito mais títulos aí E com a ajuda de vocês aí em casa E não esquecendo também De todos os meus outros amigos Ou seja, os adversários de pista E fica até difícil falar nomes Porque são todos Que perfazam um grid lá Que se transforma Numa verdadeira diversão Nos meus finais de semana Então, é isso daqui Esse programa É para agradecer a todos vocês A dedicação Que vocês têm pelo esporte A mesma que eu tenho também Sempre querendo ver a moto velocidade No top dos esportes no Brasil É isso aí, pessoal Quero agradecer a cada um de vocês Que tem acompanhado nossos programas Nossas corridas Nossas lutas diárias Nossas sessões de treinos infindáveis E esse título Nada mais é Do que o reconhecimento Da sociedade Para o esportista cachorrão Que vem também da motivação Que vocês aí Das redes sociais nos traz Isso é muito legal Pessoal Só me dá ânimo Para continuar mais e mais E sempre lutando Fiquei com as imagens Dessa homenagem hoje Que foi de grande satisfação Com o cachorrão Vocês vão ver aí Uma série de pessoas Que fazem parte do dia a dia Do cachorrão Para suas filhas Seus pais Seus amigos Contando com todo o apoio Que me trouxe aqui Finalizo minhas palavras Da forma que comecei Muito obrigado E dedicando essa homenagem aqui A todos os esportistas De uma forma ou de outra Na sua casa Suor E força de vontade Quem é que fala Nosso liderador Nos quatro anos Do Brasil É isso aí pessoal Muito obrigado a todos aí A meus amigos A todos os homenageados E a todos os homenageados Sua presença Obrigado E obrigado a Indaiatuba Vai, 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 vai É isso que faz Cachorrão Sai na frente De todo mundo Tá latindo Pra cima dele Cachorrão Com muita intensidade Se aproxima Cachorrão Na liderança Bandeira Quadriculada Pro cachorrão Obrigado Para cima do Co него E o Maravil Puxas V V V V V A CIDADE NO BRASIL